Fala galerinha ligada aqui no blog do FUTHROCK Estamos aqui galera com mais um vídeo sobre PES 2017 E agora galera nós vamos ver aqui os novos tipos de bola E os estádios que tem no jogo galera Vamos lá então, sejam bem-vindos todos aqui no FUTHROCK O canal que joga PES ao vivo no nível estrela E vamos dar uma olhada então galera Nos tipos de bola, tem um total de 25 bolas no jogo E vamos lá Essa daqui é aquele tipo clássico Essas daqui são aquelas antigas que já tinham No PES 2016 Todas essas já tinham 11, 12, tudo bola que já tinha Até agora nenhuma bola nova Olha só Essa aqui é nova hein Essa aqui é número 20, contínua Bola nova, agora já começa a aparecer coisa nova aqui Erra J da Adidas Tem a ordem 4 da Nike Bonita essa bola da Nike Evo Power Número 1 Parece que essa aqui é do campeonato argentino Nel Pro da Umbro E tá aí galera, são esses então os tipos de bola aí Não tem uma variação tão grande assim de bolas não Algumas bolas novas só é mais nada E agora vamos olhar os estados galera Vamos que vamos então Começando aqui pelo Camp Nou Todo mundo já sabia Giuseppe Meaz e o San Siro Isso aqui é uma tremenda safadeza Porque os dois estados é o mesmo estádio Só muda o nome né Quando Se não me engano Quando o Milan joga Giuseppe Meaz E quando a Inter joga San Siro Ou é o contrário né Eu acho que quando Não, é quando Quando a Inter joga Giuseppe Meaz E quando o Milan joga San Siro É o mesmo estádio cara Não tinha nem que contar como dois isso O estádio Olímpico Tá aqui, muito bonito Estádio Olímpico Estádio Jacobi Park Eu não sei de onde que é esse estádio Jacobi Park Estádio do Maracanã Estádio do Mineirão Arena Corinthians O Beira Rio Muito bonito o Beira Rio Olha só, vou jogar lá Quero ver o Beira Rio como é que está Estádio do Morumbi Já tinha no jogo né Esse aqui é o estado Vila Belmiro Estado Santos El Monumental Que é o Monumental de Nunes Esse aqui E esse aqui é o estádio Alberto Armando Esse aqui é o estado do Laban Bonera É o estádio do Boca Juniors Tem o Saitama Stadium Que é do Japão Esse aqui é o Konami Stadium Não aguento mais esse estádio aqui E agora tem estádios genéricos Galera Milsoni Arena Metrópole Arena Hofstad Stadium Muito bonito esse estádio aqui Olha, é coberto Estádio Campeones Parece o San Si Parece o Camp Nou Esse estádio aqui Estado do Escorpião Esse aqui Era o Maracanã antigamente Era o Maracanã antigo Esse aqui Estado do Escorpião É... Baseado no Maracanã das antigas né Estádio do Novo Triunfo Estado Sagittário Sagittário né Estádio Orione Tem aqui o Burgsteiro Já tinha no outro jogo Estado do Madrigal Martingal Rose Park Stadium Esse aqui é novo Parece o estádio do Chelsea Esse daqui né Stanford Bridge Coliseu de los Sportes Sports Park Olha só que estádio legalzinho cara Legalzinho velho E aqui galera É... Olha a pilantragem né Dois números aqui Um número aleatório E o outro é estádio próprio É só o Konami mesmo né Pra enganar trouxa né Vai chegar mais pra frente O Anfield Que é do Liverpool E o Signal E o Dunah Park Que é o estádio do Borussia Dortmund Galera E parece também Que vai chegar aí O Allianz Arena Do Palmeiras O Allianz Arena Não, o Allianz Parque né Do Palmeiras Mas nada confirmado Galera O Borussia O do Borussia E do Liverpool Chega com certeza O do Palmeiras Parece que vai vir em breve aí Então está aí galera É... As opções aqui ó Dá pra mexer ainda Na altura da grama E nas condições do campo Clima Não tem neve Infelizmente Não tem neve no jogo Eu gostava de jogar na neve Antigamente Mas não tem galera Então está aí É... Daqui a pouquinho Eu vou colocar um vídeo É... Se eu já não coloquei Eu não sei que hora Sai esse vídeo né Vamos fazer uma gameplay A primeira gameplay De Palmeiras e Flamengo Muito obrigado a todo mundo Galera E vida longa O FUTHROCK Valeu galera Fui